E no episódio anterior à parada Pô, sacanagem, hein? Tá, Paulinho? Eu vou dar essa chance pra ti e pro boleiro Mas olha aqui, ó O assunto morre aqui, cara Relaxa, professor Agora tu é meu parceiro e meu treinador E o que a gente tá falando mesmo? Até o próximo jogo, beleza? Olha só no que eu fui me meter, cara Agora eu tô na mão do Paulinho Cara, isso não podia acontecer comigo Agora o que eu vou fazer, meu? Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho Tá louco, meu? Aí eu sou azarado mesmo, hein, tia? Tá louco? Queimada a minha história A minha história Tudo que eu tinha Dava elástico no ar Minha lua Caneta Ninguém vai acreditar Embora todo mundo Diz, tá, Paulinho? Tua história não acabou aqui Mas como não acabou, cara? Como não acabou, meu? Como não acabou? Olha Minha história Minha história tudo queimada Tá louco? E agora que eu tinha pegado Voltado pro time Eu ia levantar Minha história de novo Também esses 600 O auxílio com o governo Tá dando pra nós Só dá análise Só análise Tá mais demorado Que eu pra arrumar emprego O jeito O jeito que eu tenho É esperar mesmo também, cara Não tem o que fazer, meu Bora dar mesmo, cara Bora Tá louco, cara Não sei se foi um bom negócio Posso trocar a rede do sofá Agora vai embernar aí, ó Vai me quebrar o sofá Agora, esse peso aí Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Ô, moleque Calma, moleque Bate na parede aqui Bate na parede Calma, calma, moleque Sou eu, meu Sou eu, calma, meu E que ô, ele tá sonhando com o que, homem? Ô, cara Tava sonhando, cara Tava final da Copa do Mundo 48 minutos do segundo tempo Professor Titi gritando Lança no boleiro, lança no boleiro Neymar, lança no boleiro, lança no boleiro Boleiro, a parede, a parede, a parede Aí metia a parede de monstro aqui, ó Metia a parede de monstro aí, ó Quando eu recebia aqui, ó Aí, tá louco Mas tá louco o quê? Como que terminou a jogada? Eu não sei Tu me acordou Me acordou bem na hora que eu girei, né? Mas certo que esses gols, esses gols aí eu não erro, né? Como é que pode? Até no somio ali do Miguel, moleiro Seguinte, moleiro Vamos reabrir o bar aí Mas, tem que fazer meio turno cada um só Por causa da pandemia e tudo mais Não, moleque Ah, meu Eu te entendo Não tá fácil pra ninguém Só pandemia aí, também, né, cara? As coisas eu vou melhorar, né, meu Calma, calma, calma Tudo vai voltar normal Nós vamos voltar com o bar com tudo, meu Vamos bombar com esse bar aqui Fica tranquilo Agora eu vou deitando pelo bar, né, meu É mais por mim, né? Como assim por ti, não entendi, cara? Imagina, cara Eu sou o cara que vim de fazer gol, cara Sou o cara que tô sempre neblando Todo mundo aí Tá, tá Eu ia dou bola pra ti, né, cara Pelo amor de Deus, meu Pelo amor de Deus, cara Eu não fiquei tanto tempo sem fazer gol, assim Mas deixa eu voltar Quando eu voltar, vamos fazer uns 10, 15 gols Alô? A vida é engraçada, né, professor? Um piscado de olhos, tudo muda Pois é, gente Só não muda o tamanho da tua panturrilha, né? Vai me arrear agora também, professor? Capaz, gente Relaxa, relaxa, meu Só brincadeira A vida é muito louca, meu Às vezes ela coloca a gente de cabeça pra baixo A gente tem que estar preparado, né? Com certeza A gente é feito de carne Mas a gente tem que agir, às vezes, como se fôssemos de ferro É Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, professor? Essa pandemia tá sendo difícil pra todos nós Mas não adianta A gente tem que pensar positivo, né? Tem que pensar É, mas Pra gente, cara, só teve lado ruim O time fechou por falta de verba É A gente foi demitido do nosso trabalho Verdade Fomos despejados da nossa casa porque não conseguimos pagar o aluguel É Tô só pra achar esse lado bom da coisa aí, porque tá louco Não, professor, mas olha só O lado bom Foi o que o senhor se livrou do Paulinho Pô, ele não tá mais no teu pé E Outra Se livrou do Paulinho Da mulher do presidente e do presidente tudo ao mesmo tempo Tem que pensar positivo, né? Olha só É, é verdade Não tinha pensado por esse lado aí Por mais difícil que as coisas possam ser A gente tem que tentar enxergar o lado bom das coisas, né? Certo Nada acontece por acaso É isso aí, professor, é isso aí Logo, logo a gente vai voltar a dar show nos gramados Só espera, logo, logo Ah, falando em gramado Lá na casa desse meu primo aí Tem um gramado na frente da casa dele Lá tu pode começar a treinar lá Pô, show de bola, professor Vou chegar lá, já vou ir treinando muito Pra quando o futebol voltar Eu chegar voando E a minha panturra aqui, ó Trincada, né? Panturra, Didi? Ah, pessoal Para com isso, né, professor? Mas me diz aí Esse teu primo aí joga futebol? Não O guri é habilidoso É Joga bem Só que tá quase mais gordo que eu, né? Ah, é? Então é de família esse tamanhão todo aí Ô, Didi Tá me zoando, meu? O que você quer dizer com isso? Não, não Ô, professor, relaxa Imagina que ia zoar o senhor, né? Não, relaxa, relaxa Ó Tá vindo ônibus ali, professor Não, tá vindo ônibus? Foi assim que aconteceu Fala, Fera! Fala, Paulinho! Gosto de novo, Paulinho, ó Poxa, eu tô com saudade, hein, cara? Ah, eu também! Pô, tu é a nossa maior fonte de renda aqui do bar, hein, Paulinho? Ah, credo! Eu também com vontade, sede, tomar uma gelada ou... Ô, Paulinho, mas é esse o álcool aqui, né, Paulinho? Não, não, é nas mãos, Paulinho? Ah, não é? Não, não é, não é? Não, não é? Senta lá que eu já levo a tua gelada lá, Paulinho Ah, é nóis, Fera! É nóis, Paulinho! Grande Paulinho com a laca! Tomar aquela geladinha que faz dias, né? Só esperando esse bairro abrir. Ah, que cedo, hein? Isso aí, ó, Paulinho, bem geladinha. Mas o que é isso, Feran? Nossa, como é que é, né, Paulinho? Agora é distanciamento social, tem que tomar todos os cuidados, né? Ainda bem que não precisa ficar longe a cerveja, né, meu? Por favor. É, isso aí, tá muito a ficar longe, hein? E o Paulinho, fez o que na maletê, né? Ah, na quarentena eu tomava uma de manhã, né? Aí, de tarde eu tomava umas duas, por causa do TED, né, para o cara não ficar louco. E de noite eu tomava várias mesmo, né? Nada mudou? Nada mudou. A tua rotina normal do dia a dia, da tua vida, é só beber? Beber, manter sempre o corpo gerado. É, isso aí. Ah, caralho. Ah, graças a Deus chegamos, cara. Nossa, graças a Deus. Chegamos na casa do primo aí, ó. Comentava mais carregar esse peso, cara. Eu imagino. Imagino o que, Didi? Não, não, professor. Nada, só... Primo! Primo! Aê, primão! Cheguei! Nossa! É um anão gordo ou é um... Um gordo anão? E aí, Fera? Já recebeu o que é o auxílio do governo? Paulinho, tá de sacanagem, né? Nunca vi um pessoal gostar tanto de analisar que nem aqueles lá, cara. Olha, se fosse por futebol, aí o meu já estaria aprovado, né? Os caras iam analisar meu futebol e eu ver que eu jogo demais, né? E iam me pagar pra sempre. É o doifão, né? Ah, pior que ruxo, o meu também tem analis, cara. Vamos, Paulinho, ó. Uma ditada de sacanagem, né, Paulinho? Nunca trabalhou, só metendo atestado e ainda quer ganhar esse auxílio aí, Paulinho. Ah, dá uma esperada, né? Ah, dá uma segurada, né, Fera? Respeita a minha história. Ah, respeita a tua história? Dá uma esperada, Paulinho. História do quê? Atestado e cirurgia tá sempre no Miguel. Esse Paulinho é sempre o seu mesmo... Ó, tudo bom? Opa, tudo certo? Viu um copo d'água aí? Opa, claro. Tudo certo ou não? Tudo certo, sabe como é que é, né? Essa pandemia aí, tamo retomando aí aos poucos, né, a rotina aí. Ah, não tá fácil mesmo, hein? Não, não tá fácil pra ninguém. Eu queria fazer um jogo do bicho aí também. Ah, cara, a gente não faz jogo do bicho aqui. Como assim não faz jogo do bicho? Ah, o dono do bar não gosta muito dessas coisas aí. Ah, não gosta de quê? De dinheiro? Ah, cara, né? Já falei pra ele alguma coisa relacionada, assim, mas o cara não quer. Ah, não, meu irmão. Isso aí dá dinheiro, cara. Aposta, jogo do bicho, caça-níquel. Isso aí que dá um fofo. Pois é. Cara, eu terei que falar com ele, né, mas... Ah, você tá muito forte, tem que ter visão, meu irmão. Aqui, ó. Vou deixar meu cartão aqui. Entra em contato. Ah, como é bom tirar a mágoa do esvelho. Marco! Paulinho! O que é isso, Léguelé? O que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixar do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que por não chegar.